Farewell and Adieu, you first finished ladies! Tubarão, ou Jaws, é um dos meus filmes favoritos e ele foi lançado em 1975 e ele meio que criou o termo blockbuster, que são esses grandes filmes que saem no verão americano. Mas diferente do que a gente recebe hoje em dia, que é uma diversão vazia e esquecível, Tubarão é atemporal e explora todo o talento do seu diretor, Steven Spielberg. E a sinopse é bem simples, uma cidadezinha que é bastante conhecida pela sua praia vem sendo atacada por um tubarão branco que está se alimentando dos turistas. Então, um grupo formado pelo xerife, um oceanógrafo e um pescador veterano vão para o alto mar para tentar caçá-lo. E claro que o filme é bem mais do que isso, ele está longe de funcionar por ser um filme de monstro ou então por causa do tubarão. Até porque a gente só vê ele depois de dois terços do filme terem acontecido. O que leva a trama para frente aqui são os personagens bem escritos, bem interpretados e a tensão palpável. O Spielberg diz que no storyboard o tubarão já aparecia na primeira cena mas por causa de problemas técnicos ele vai aparecer depois de uma hora e vinte de filme e que na minha opinião isso foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido. Ele virou totalmente o jogo e esse filme não deveria nem ter acontecido porque ele estourou o orçamento de 4 milhões para 9, o tubarão não funcionava, mais diversos problemas técnicos. E é incrível como ele transformou o menos em mais porque só aquela sugestão de que tem algo ali que você deveria temer faz a sua mente ir a mil por hora e imaginar coisas muito piores do que eles poderiam te mostrar. A prova disso é que quando o tubarão aparece o medo dele acaba até diminuindo um pouco mas a tensão ainda fica. Se fosse usado computação gráfica, esse filme provavelmente não seria um clássico como ele é. Eles iam ter usado mais o tubarão, o que provavelmente deixaria o filme mais tosco que é o que acontece com muitas obras hoje em dia, elas acabam ficando datadas. E aqui por mais falso que o tubarão apareça, ele ainda faz efeito. Outra coisa que é legal é que não só os três principais são importantes aqui ou a criatura. Até os papéis menores têm o seu peso, como por exemplo o real vilão desse filme que pra mim é o prefeito. E não dá pra falar desse filme sem falar do John Williams. E o que é engraçado é que quando o Spielberg foi lá pra ouvir a música ele ouviu e riu e falou Agora cadê o resto? E aí o John Williams disse que era aquilo. Ele ficou meio relutante, mas acabou aceitando. E hoje ele admite que 50% do que faz o filme é a trilha sonora. A música basicamente substitui o personagem em tela e é uma das mais brilhantes do Williams pra mim. Não só a música todo o tubarão, mas como a trilha inteira simplesmente funciona. O trabalho de câmera também tem que ser ressaltado aqui. Como por exemplo em uma das cenas que ele usa o mesmo efeito que o Hitchcock usou em Vertigo. Que o personagem tá em primeiro plano e aí o fundo vai se alongando. Que assim como o Hitchcock usou em 58, o Spielberg usa pra mostrar o pânico do nosso personagem vindo à tona. Ou então a câmera sendo usada como os olhos do tubarão. Cara, esse filme é muito bom. Muitos dos espectadores mais novos podem achar esse filme meio chato ou então até tosco. E pra eles eu digo, morram. Não, brincadeira. Eu até entendo quem vai querendo um filme de monstro cheio de ação e acaba se decepcionando. Até porque o começo do filme é um pouquinho mais lento. Mas pra quem gosta de cinema, esse filme é uma obra de arte. Esses momentos não são vistos como parados. E sim como uma construção de personagem extremamente bem feita. É uma aula de como construir uma narrativa envolvente. E que usa o poder da sugestão pra te deixar nervoso por uma coisa que tu nem tá vendo. E quando finalmente vê, não importa a aparência dele. O que importa é a imponência e o modo como ele transforma os caçadores em caça. Além disso, existem certas sutilezas que as pessoas que fazem filmes hoje não tão sabendo mais usar. Um exemplo é uma cena maravilhosa na qual o pescador tá dizendo alguns traumas e como ele nunca mais vai colocar um colete salva-vidas. E aí algumas cenas depois, eles tão precisando de colete, ele joga pros outros dois, mas você vê que ele não tá usando. É um momento pequeno de personagem, mas que é muito poderoso. Porque hoje em dia os diretores sentem a necessidade de estudar tudo com uma colher na boca e acabam menosprezando a capacidade do público. Se fossem outros, provavelmente ia colocar alguma coisa do tipo... Mas você precisa usar o colete! Não! Eu disse que jamais usaria isso de novo! E cena. Só pra reforçar, em vez de deixar o público absorver sozinho. E isso é muito chato. Ele é perfeito na proposta de fazer o público passar por muitas emoções e ainda assim se divertir. Ele mistura muitos gêneros, comédia, drama, especialmente suspense, com um pouquinho de terror, mas sem precisar jogar sangue na cara de todo mundo e colocar as vísceras saindo. É um clássico inesquecível e um dos melhores filmes de suspense já feitos. Por isso, recebe um 10. It's just damn awesome! E qual foi o filme favorito do Spielberg de vocês? Deixem nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho